Música Eu me chamo Frank Delano, sou um ciclista aqui de Horizonte no Ceará Jair me pediu pra gravar um vídeo falando um pouquinho sobre a modalidade Eu achei que a melhor forma de gravar, até peço desculpa aí se tá balançando um pouco Seria em cima da bicicleta A gente passa a maior parte do tempo se divertindo aqui, nesse terreno aqui Ou aqui ou na trilha, na lama né Assim pessoal, queria falar pra vocês bem rápido Que você acha que não pode pedalar porque a sua bicicleta é mais simples do que as outras Ou porque você acha que não vai aguentar Comece Tudo é começo, certo? Tudo é um começo Todo começo é difícil Mas não desista, certo? Não desista Eu não comecei pedalando o que eu pedalo hoje Entendeu? Os maiores atletas do Brasil Os maiores atletas do Brasil Apesar de eles terem um talento nato Eles não começaram pedalando o que eles pedalam hoje Então assim, busque sempre se superar Supere-se a cada dia Vai melhorando o seu potencial físico Depois busque melhorar a sua bicicleta conforme as suas capacidades financeiras Não se enfoque Não adianta você ficar cheio de problemas O pano da sua bicicleta O pano da sua bicicleta Treine, pedale Dentro da sua rotina Faça o possível Mas não pare O importante é pedalar Faça o que der pra você fazer durante a semana Eu sou policial militar E busco sempre pedalar E treinar musculação Do jeito que eu posso Eu treino musculação Pedalo Corro Então assim Se o cara for dizer Que não dá pra pedalar porque falta tempo Na verdade Falta a organização do tempo Gerencie melhor a sua vida Você vai viver mais plenamente Você vai viver Pratique esporte Viva Não sobreviva Porque as pessoas confundem Viver com sobreviver Viver é aproveitar a vida Do jeito que ela pode lhe oferecer Não viva só pra trabalhar e pagar boleto Pedale Pratique uma atividade física Seja lá qual for E pessoal Só pra terminar Se você não pedala Se você não gosta de bicicleta Tudo bem, eu respeito isso Pratique outra modalidade Mas por favor Respeite a gente Certo? Respeite o ciclista Respeite o espaço dele Não ande na contramão Não tire fino do ciclista É só isso que eu peço Educação e paz no trânsito Valeu, obrigado Valeu, obrigado Tchau 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 Tchau